que tá um pouco mais estourando ele tá grande né a gente já consegue corrigir isso vou colocar aqui nosso logo Bitcoin vamos definir qual que é o tamanho que a gente quer né vamos definir ele com idf de 40 40 e uma altura de 40 vamos deixar ele pequenininho ali vou salvar beleza ficou pequenininho olha como ainda tá o estilo meio esquisito ali né então veja lembra que eu falei pra vocês o estilo por padrão fica um debaixo do outro mas esses dois aqui tão alinhado em linha porque a gente definiu eu quero um do lado do outro a gente já definiu aqui em cima vou voltar lá quando a gente colocou no main content aqui que é nosso vídeo principal a gente dividiu em context left que é esse carinha aqui e context right que é o nosso preço e a gente falou olha alinha todo o conteúdo que tá dentro do meu main content em linha então o que ele fez agora vamos seguir implementando nosso estilo vamos terminar o nosso a nossa image lá nosso logo né que mais que a gente pode colocar aqui pode afastar um pouquinho né definir um margem left e 2 beleza beleza e aí eu acho que já tá legal ali só afastou um pouco ainda não resolve o nosso problema nós precisamos agora colocar o logo a nossa data um do lado do outro certo vamos lá ver o nosso o nosso como é que tá a nossa estrutura então veja a gente tem aqui o nosso context left que é o nosso conteúdo que tá alinhado à esquerda e a gente tem também o nosso box logo certo vamos lá no nosso box logo então trabalhar nosso box logo que é o conteúdo que tá dentro aqui no nosso logo né vamos lá dentro do nosso style aqui como é que vai ficar então flex direction opa flex direction row vamos alinhar ele ali tem esse center opa agora já deu uma já chegou mais próximo do que a gente quer a gente tem o logo então a data e o nosso preço ainda não tá da forma que a gente queria mas a gente já conseguiu estilizar então veja entende como é fácil se a gente tiver uma estrutura bem montada para a gente poder alinhar isso né fica bem mais fácil né então vamos lá vamos seguir implementando aqui outra coisa que a gente precisa mudar aqui é o nosso context left vamos adicionar o nosso estilo nosso context left context left eu vou falar que esse context left aqui eu quero que ele ocupe um idfim percentual que que isso vai significar que ele vai ajustar esse meu conteúdo para ocupar uma percentagem aqui e esse daqui vai ocupar um outro certo percentual do lado de lá qual que vai ser o percentual que eu vou passar aqui 36 por cento ok porque que ele deu erro aqui soltar aqui então ok que não era o nosso nosso idf é que tava faltando uma vírgula aqui na linha de sete aqui né o idf de 36 por cento ok beleza eu quero que a altura dele seja cem por cento também né que ele ocupe espaço que dá para ele ocupar ali e eu quero que o ally itens dele não seja centralizado né mas ele seja flex start para ele vir aqui ficar sempre no nosso no canto aqui né não centralizar vamos supor que se ele pegar 36 por cento ele pode mover para lá para cá eu quero que ele comece forçar ele ficar por padrão no começo tá bom vamos fazer o mesmo o nosso context right vamos lá aqui ao invés de left vou ter right ok qual que vai ser o nosso idf de 60% aqui eu não preciso passar essa propriedade na verdade só porque eu acho que já vai ficar certo ali ó aí tá vendo ele já vai alinhar só que agora eu tô falando que eu tô ocupando o flex start aqui né então vamos lá voltar só pra gente poder entender o nosso context right tá ocupando 60% aí se eu colocar 40 aqui vai ocupar tudo então eu deixo um espaço pra gente ter uma folga e o nosso context left 36% só que aqui ele tá com flex start então tá alinhado à esquerda e aqui também então ele também tá no começo o que que a gente precisa fazer como a gente criou uma view aqui pra gente ter o controle sobre o nosso preço a gente a gente pode falar pra ele olha vai lá pro final então flex end vamos jogar esse carinha aqui flex end ok a gente já conseguiu dividir eles ali o que mais que tá faltando a gente utilizar então nós precisamos estilizar em si o nosso logo já foi estilizado nosso decotation lá né lembra nosso decotation o nosso estilo aqui vamos estilizar ele também dentro de context left vamos trazer ele aqui ó nosso logo bitcoin deixar na ordem aqui né context left trazer o nosso logo aqui né então a gente tem o box logo ali e agora a gente tem o decotation qual que é o estilo que a gente vai passar pra cá então vamos aumentar um pouquinho essa fonte né um font size de 16 vamos colocar um pad em left de 2 e vamos colocar um color qual que é a color que a gente vai passar fff branco ok e vamos colocar um fonte fonte vamos passar como bold né fonte age a fonte acho que faltou uma vírgula ali vírgula ele não tá completando fonte age bold ok bold ok beleza e agora o que que a gente precisa fazer ele tá branco por que que ele não tá exibindo aqui da forma que a gente queria né lembra que a gente falou que ia deixar branco ali só pra gente poder ver ali o nosso nosso background color ali né vamos mudar a cor aqui dele então 0 0 0 preto absoluto ok ó lá já tá tomando uma cara diferente então né e aí agora a gente pode terminar de estilizar o nosso a gente tem o nosso day quotation e a gente precisa dentro do nosso context write estilizar o nosso price então pra gente poder finalizar o nosso estilo aqui dentro do nosso contextual items então vamos passar aqui também price dois pontos o que que a gente vai querer do price também color vamos passar um color branco font size vamos passar 18 e também vamos colocar bold ok e aí a gente já tem então o nosso estilo implementado aqui tá ok a gente já tem então a nossa o nosso logo a nossa data e o nosso preço então veja parece ser complicado mas a ideia é que a gente tem uma caixa por conta do flexbox tá pessoal uma caixinha dentro dessa caixinha a gente tem duas caixas e aí o meu componente pai tem todo o controle sobre o meu componente filho o mesmo acontece pra cada um desses então dentro dessa caixinha agora eu adicionei mais uma com text left e right e agora como eu tenho imagem e texto aqui dentro do nosso context left eu posso também usar aqui né mandar colocar em row e aí fica um do lado do outro se eu quisesse mudar colocar isso um embaixo do outro é muito fácil eu coloco flex direction colo né mando alinhar o centro eu teria alinhadinho ao centro aqui também então isso ajuda muito a gente a deixar o nosso estilo muito fácil da gente alterar e se a gente precisar implementar algo diferente a gente tem pronto tá bom então é isso por enquanto a gente vai ficando por aqui já tá pronto o nosso app tá preparado pra receber tanto o gráfico quanto a nossa lógica toda por trás receber as nossas queries a nossa busca API listar tudo aqui implementar o fat list e a gente vai ver tudo isso na próxima aula nós daremos continuidade no desenvolvimento do nosso app aplicando então toda a parte de lógica e fazendo as coisas acontecerem vamos implementar o gráfico vamos adicionar a busca na API buscando as informações das cotações vamos trabalhar com datas nós vamos usar o map pra gerar um novo array ali da busca na nossa API formatar da forma que a gente quer vamos implementar a nossa lista fazer ela ficar dinâmica implementar os filtros e espero que você tenha conseguido chegar aqui e compreendido cada passo da montagem desse nosso app entendido também a importância ali do Flexbox no React Native e como trabalhar bem na hora de construir o seu layout eu espero que você tenha gostado então desse nosso app da nossa ideia do nosso layout claro que essa é uma ideia que a gente implementou mas você pode melhorar deixa esse desafio pra você melhorar estilizar da forma com que você acha interessante mudar nossa primeira etapa desse nosso app tá concluída então a gente termina essa primeira etapa e vamos partir pra segunda etapa pra próxima aula pra gente finalizar esse app tá bom se você quer discutir mais sobre o aplicativo sobre o que você tem aprendido sobre suas dúvidas no link do vídeo a gente tem o grupo do WhatsApp desse nosso curso de React Native você pode entrar lá no grupo e discutir assuntos tirar dúvidas eu peço também que você convide um amigo pra trazer eu acredito que se você chegou até aqui você aprendeu muita coisa viu bastante coisa do React Native construir apps a gente viu vários detalhes como é fácil construir apps com React Native coisas na prática juntos então é legal a gente compartilhar conhecimento convide um amigo e não esqueça que também no link do vídeo a gente tem um link pra você poder se inscrever na nossa página e ser avisado sobre novos cursos e novos conteúdos de React Native espero que você esteja curtindo e eu espero você na próxima aula e não esqueça de ver e não esqueça de ver